João Carlos Martins, uma história em sete atos. Nos três primeiros atos, a série mostrou o menino pianista de dez anos, o sucesso pelo Brasil em Washington e a decisão de conquistar Nova York. Quarto ato, a conquista de Nova York. Conquistar Nova York, a capital do mundo, sempre foi objeto do desejo de pianistas do mundo inteiro. Aos 22 anos e convidado pela ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, João Carlos deixou de pé o público do Carnegie Hall, templo da música erudita americana, com uma apresentação magistral. Os críticos dos principais jornais americanos renderam suas homenagens ao jovem virtuoso brasileiro. João Carlos foi então morar em Nova York, onde viveu a sua primeira grande tragédia. Legenda Adriana Zanotto